Toca atrás com Everton, dois da marcação, Roger, Everton, fez o cruzamento de pé esquerdo, bola pra área Tentou dominar ali o Farias, a bola sobrou com o Jonathan, Cruzeiro bota a pressão, busca o primeiro gol, cruzamento, Everton bateu! Gol do Cruzeiro, Everton, na marca de 14 minutos do primeiro tempo, o Cruzeiro pressionou, o Jonathan meteu de trivela, cruzou pra área E o Everton de primeira, mandou a bola por cima do goleiro Ronan, um para o Cruzeiro, zero para o Inter, sai comemorando o Everton, mostra a camisa E o Renan dessa vez nada pode fazer, acabou a invencibilidade do Renan